Fala aí, games! Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, né, galera? E bom... Eita, rapaz... O que o cara... O que o brother quer aqui? Eu pego carona com ele. Não, não, não... É, bora. E bom, né, galera? Hoje vocês estão vendo que eu tô no vídeo de... Rapaz, eu preciso abaixar o volume do jogo, olha. Ah, não, já vai começar os carros a passar por aqui. Isso aqui pode deixar assim mesmo. Beleza. Ih, galera, hoje eu tô nos... Ah, mano! Tá, galera, olha. No mais é isso. Na verdade, eu não falei nem nada pra eu poder falar no mais. É porque já veio um carro aqui, esse... O barulho alto do jogo. Valeu aí, brother. Eu quero pular do carro. Tá, poxa. Valeu, amigão. Ah, fique bem. É, ele tá voltando pra ir me buscar, não, cara? Eu não quero ajuda, não. Valeu aí. Eu não sou um corredor, eu já sei disso. E bom, né, galera? Hoje nós estamos aqui pra jogar GTA... Samp, galera. Samp é o GTA Online, galera. Pra quem não sabe aí. Mas acho que todo mundo já reconhece o Samp já. E bom, tô aqui em um RPG, galera. Nossa, tô trancado. E, né, galera, eu vou... Vamos fazer algumas coisas aqui. Hoje eu acho que esse vídeo vai ser bem longo, que é... Também um vídeo de desculpas pra vocês Eu não ter, né... Vou ter passado um tempinho aí sem gravar vídeo, mas é isso. Ah, o cara aqui, ó. Deveria eu mostrar pra ele, porque... Como você já vê, né, galera, dá pra trabalhar, né? É, todo RPG tem que dar pra trabalhar. Beleza. O que eu peguei? Peguei. Não, galera, meu dinheiro ali tá alto, galera. Mas é porque eu vendi... Como é que eu não mesmo? Como você fala? É... Eu sei nem qual é meu emprego. Eu acho que eu sou taxista ou sou coveiro também. Ah, sei lá qual sou, galera. Eu acho que eu não sou nada, é. Eu tinha saído, galera, porque eu queria ser policial. Não deu muito certo. Ser policial é uma complicada que me serve. Mas beleza, galera, eu vou... Bora vir aqui escolher um emprego pra nós. Porque, né, a gente precisa de um emprego. Acho que eu vou ser o taxista. Não, não quero ser taxista, porque taxista deve dar muito pouco dinheiro. Então, galera, vamos ser... Hum... Paramedico, não. Eu acho que eu tenho duas horas no server. Detetive... Eu não sei pra que que é de... Ah, tô de ser detetive, galera. Não, bora. A gente pode ser motorista de ônibus também, mas beleza, galera. Vamos ser detetive, galera. E tipo... Tem que comprar um GPS. Ah, não. Vou deixar isso. Galera, eu precisava do barra. Só que, tipo, meu tatuado, ele é europeu. Ou seja, eu não tenho barra. Na verdade, eu não sei como que faz o barra, galera. Ou seja, eu me dei mal. Muito mal. Como eu me dei mal? E como é que eu posso dizer? Agora eu vou ter que ir ali no Google. Pra eu poder copiar o barra, galera. Mas então eu vou fazer isso. E eu já volto, galera. Beleza, galera. Ó, já consegui aqui o barra. Aí a gente tem que ver aqui, galera. E dar... Barra... GPS. Pra quem não sabe, galera. Eu vou lá no Google. Vejo o primeiro barra e copio, galera. Mas tá, olha. Bases primárias. É? Acho que é. Detetives. Eita, né? Rapaz. Por um segundo eu ia ser atropelado. Nossa. Tá gravando. Aqui. O prova voltou. Por um segundo eu quase fui atropelado ali. Como vocês viram, né? Um táxi. Na verdade, acho que eu vou pegar um táxi. Pra perceber que a minha loja não é muito tão longe. Não, tipo, táxi. Não. Vou pagar muito o carro. E, tipo, galera. Eu já fui até preso nesse server, galera. Por um motivo que eu nem sabia qual que era. Que eu, tipo, cheguei lá. Eu tava precisando de dinheiro. Eu achei que... Ah. Vou chegar num cara aí. Vou matar ele, né? Pra eu poder conseguir dinheiro. Pois é, galera. Eu fui preso. Por uma hora. É isso mesmo, galera. Uma hora. Só que... Só que... Tipo... Eu conversei ali com o cara da Steph, né, galera. E eu consegui ser liberado quando eu estava há uns dois, três minutos. Não sei. E, né, galera. Ele me liberou. E, tipo, galera. Eu fui até indo comprar um carro aqui. Ou, um carro não. Uma casa, né. Um carro. A gente tem como alugar um carro. Só se tem como alugar uma casa, galera. Depois eu vou perguntar ali pros caras ali. Beleza, olha só. O que é isso? Olha só. Detetive, ó. Nossa, rapaz. Mas esse detetive aqui é só... Beleza. Eu tô mandando aqui de Ferrari. Mas como é que nós estamos pra trabalhar? Eu não vi aqui. É barra. Procurar. Tem outra aqui que é barra. Barra o quê? Nem. Nem. São. Mas aqui são os membros. Eu tô usando uma textura também, né, galera. E tipo, se vocês quiserem mais vídeos, né, galera. Primeiro. Mais vídeos aqui de... Nossa, mas eu não esqueci o nome. Mais vídeos aqui de GTA Samp. Eu ia falar em MTA, mas é GTA Samp. Se vocês quiserem mais GTA Samp, né, galera. Só vocês falarem aí. E tá, né. O cara tá viajando. Tá, mas como é que eu trabalho aqui? Eu acho que eu tenho que procurar. A galera que tá sendo procurado e tal. Eu não sei o que que é. Ó, ninguém que tá sendo procurado. Eu não sei, galera. Eu não sei como é que ele trabalha. Só sei que o nosso carro aqui é todo de luxo. Não, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vim... Eu vou ali onde, tipo, eu consigo o meu emprego e tal. Beleza. É, onde é aqui, ó. Mais ou menos aqui. Opa, táxi. Tu bate aqui em mim. Beleza. Ah, não. Acho que eu nem falei com a galera. Eu nem falei com vocês, né. Como eu vou conseguir pra ser liberado, galera. Pois é, então, galera. Eu consegui. Olha só os busão ali. Gente, galera. Aqui tem um monte de emprego. Eu já trabalhei com motores de ônibus também, galera. Só que tive uma moto. Uma trabalheira. Tem que ficar parando toda hora. O ônibus já é tão rápido, né. Hum, calma. Opa. Bate não. Quase. Ah, agora tem que buscar. Calma. É 22 ou é 27? É 27. Você não... Hã? Como assim? Para... Para parar de procurar o player, use novamente o comando barra procurar. Você não está mais procurando players citados antes. Como assim, velho? Eles não citam... Pera. Barra E. É. Eu não tenho... É. Eu não tenho CCG, então vai assim mesmo. Perguntar ali para os caras... Como é que eu... O que que eu faço aqui, né, galera? O que é aquele cara ali? É. É. Ah, calma. Vou fazer uma coisa aqui... Barra... Mas é mesmo... Eu não me lembro. Vou dar um outro aqui, ó. Barra chamar. Não era nenhum desses que eu queria, mas... Calma, galera. Eu só preciso... Ah, galera, acho que eu vou expulsão é pra mim, galera Eu vou-me embora Tá, poxa É, eu vou vazar dali, eu não vou, onde se riu pra ser detetive Nossa, quase Não se riu pra ser detetive, galera Quer saber, eu acho que eu vou ser lixeiro Ah, não, olha, tem outra coisa aqui que eu posso mostrar pra vocês O que que é, minha Eu só não me lembro onde é que é, galera Mas o que que é, eu sei Tem tipo quando a gente joga um minigame, galera Olha lá, como ali, eu entrou no jogo, tentaram matar zumbis Mas tipo, eu só não sei onde é que fica Não, calma Não, vai pra cima aí Beleza E como eu trancar meu carro Tá, não sei Ou é barra carro trancar, tá, não sei, galera Só sei que talvez corre risco do nosso carro, não tá mais aí Não, não era isso que eu queria Ali era pra tirar carteira, mas tipo, eu já tenho todas as carteiras Dirigir ou pilotar o que eu quiser É por aqui, olha, galera E meu carro tá lá do outro lado Ali, ó, bem ali naquela cabine ali embaixo Tá, o que que eu sei, meu carro vai ficar lá mesmo Aqui já tem bicicleta, já Calma, galera Não tô voltando, galera, olha Mas, ó, eu vou no mais caro Tá Tá, alguém já tá jogando esse jogo Mas, tá, vamos ver o CS Combate CS Combate, bem-vindo ao CS Combate Cada vez que você matar aqui, você receberá um ponto Porém Porém Perderá Assim Receberá um ponto Porém O perderá O que é perderá Se morrer Ah, perderá Ah, nossa Porém Porém, o perderá se morrer Lembre-se Você possui o ponto aqui atualmente Zero ponto aqui atualmente Boa sorte Então, não entendi Entendi sim Ó, só vai Tipo, eu tenho que matar Esse aqui é o meu objetivo Vocês já viram como é que eu jogo o CS, né Então, vocês já sabem que o negócio aqui é louco Descutei Páscoo Olha aí Vou lá na boa aqui Cadê, galera? Não tem ninguém aqui pra eu matar Ah, de like Não gostei não Gastei 20 reais Eu tô Não tem ninguém pra matar aqui Se tiver agora Se tiver agora Se não tem Agora vai ter Ah, que jogo mais chato, galera Não tem ninguém pra matar aqui Ah, mas é massa, né Entrar com os amigos aqui Ah, não gostei muito assim não, né Porque não tem ninguém aqui pra eu matar O do zumbi era legal Olha lá Não tem como matar ninguém aqui Que chato Ah, vou sair, né, galera Ah, não O do zumbi era melhor, né Caraca, não achei ninguém Eu revirei esse mapa Mas não achei ninguém Tá, vou sair Gastei 20 reais à toa Como é que sai disso aqui? Não tem ninguém, cara Vou ter que sair do jogo, ué Ah, não curti muito não Já tem alguém jogando esse jogo Paraquedismo É 10 reais Bem-vindo ao paraquedismo insano Será que você é capaz de construir O percurso sem morrer? Capaz Eu jogo dropper no Minecraft Rapaz, nem que eu morra 5 vezes Agora eu termino isso aqui Bom, assim, não tô entendendo Deixa o paraquedas Beleza Ah, mano Não, toma banho Que isso Não pode Não pode ativar o paraquedas? Nossa, é impossível Então ganhar esse aqui Tá galera, não aguento É muito para mim Tá, então bora pegar nosso carro ali galera E tipo Sair né Vou arrumar um outro emprego Para mim Ah, queria ser Daqui Dessa De Como é que é mesmo? Fiscalização Rodoviária De grande Que se fala Sei lá Rebocar o meu carro Não acredito nisso Ai, ai, ai Tá vendo aí galera Eu sou O que? Eu sou detetive Ficou pegando E ficam Fazendo isso Vai ver Nossa Galera, eu vou Chamar algum staff Aqui galera Para poder tirar minha dúvida Porque eu estou com uma dúvida Galera Será que tem como alugar casas? Não sei Não, não sei Só tenho que esperar Eles mandar algum relatório Que se fala Perguntar se eu tenho alguma dúvida Mas também estamos pertinho Aqui galera Ali Aqui ó Por aqui a outra escola E por aqui ó A gente chega no nosso local Tá Pega Não, vou levar a bicicleta Não, mas se eu levar a minha bicicleta Alguém vai acabar pegando a bicicleta de mim Vou tirar uma foto desse cidadão aqui ó Ah, não posso Nossa, agora a câmera é uma foto Agora a câmera é uma arma Tá vendo aí galera Não se podem mais Levar Vlog Tá Poxa Os caras ali passam É Fugindo da polícia Tá sentindo que esse cara aqui acabou de entrar Galera Ele tá tipo a pé Ele vai acabar pegando a minha bike Só que eu vou deixar bem aqui ó Eu estacionei com uma pessoa normal Com um cidadão galera Sério Se alguém pegar Se eu não me engano é assim ó Vamos ver Acho que eu vou Ser isso aqui galera Caminhoneiro O que vocês acham galera É É isso né galera É esse o meu emprego Não, mas tipo É em Privado galera Tinha que ser público É, vou ser carteiro Ó Tu bate nele também pra tu ver Daqui a pouco eu vou acabar sendo preso se eu continuar assim Toma que ninguém tenha pegado minha bicicleta Aí galera Ninguém pegou uma bicicleta Agora eu vou Dar barra de ps Barra de ps Esse base primarista novamente E Carteiros Beleza galera Agora eu vou ser carteiro galera Quanto mais que não seja muito longe né Rapaz, esse cara tá correndo mais rápido do que o de bicicleta Ó O cara é profissional Ele tem o Uber né O táxi Galera Depois eu acho que a gente pode ser taxista Não, depende né Eu acho que esse emprego aqui deve estar bastante pra nós Não sei E tipo galera Eu acho que já vou postar dois episódios seguidos dessa série galera Porque Quando se fala GTA galera Já é legal Imagina GTA Eu vou pegar Sanandres online galera Nossa Só que Daqui a pouco Daqui alguns dias né Vou ver Eu vou trazer algum amigo pra nós jogar né galera Via Skype Via Skype não é Jogando aqui no server Só conversando pelo Skype né galera Aqui tem algumas casas pra vender galera Mas tipo Eu não queria Logo aqui Queria outro local Se não me engano Também Opa Olha só o cara Tem como pegar esse carro aqui galera Como é que eu não sou licenciado? Oxe Tá, não sei o que aconteceu Ó, bem ali galera Eu posso Portar caminho aqui ó É, eu bati não sei aonde né Beleira Agora eu paro aqui Ah galera Tipo É aqui que aluga carros Só que tipo Ah mentira Correio anda de bicicleta Tá, mas antes Bora ver os carros que tem aqui pra alugar Olha só Só carro massa hein Um búfalo tá pra alugar? Não Tem esse daqui ó Tem esse daqui ó Pra alugar Pra sentar sem só Você tem que pagar 2 reais Veículo de aluguel Esse daqui já é 7 14 14 9 Esse daqui é de graça Sim cara Sim cara, tchau Oxe Você não pode fazer isso nesse momento Pois a empresa responsável por esse sistema Não possui nenhum produto Aham, tô vendo um tanto de produto Tô vendo, ela não possui nenhum produto ali né Ah não Que triste galera A gente tem que ligar Ah tá O que eu recebo? Recebo nada Barra missão Leve Até a cartinha de crédito Pode Para que você possa continuar a sua missão Ai ai que tédio Então né galera Como é que vai a vida de vocês né Como é que tá indo ai Seus fins de férias né Se não me engano aqui a gente compra veículos Não, não, não Já bateu Ah não, bateu de novo, beleza Então né galera, voltando Como é que vão os seus fins de férias Porque as férias já estão acabando né Pra se encer As minhas vão bem né Quase bem né Tentando tá tendo vídeo Não teve tantos vídeos assim Em férias Que é Não Eu planejava ter bastante vídeo em férias Mas Não foi bem assim Acho que eu vou entregar Entregar essa correspondência Carta, sei lá o que que é e tipo Finalizar o vídeo né Porque tipo, vai levar um... Esse vídeo já deve estar bem longo Mas eu não sei né Eu posso acelerar mas também eu gosto de ficar andando aqui pra vocês conhecerem também mais o mapa Porque tipo Porque tipo, o mapa daquilo é coisa com uma palma na minha mão Beleza Aqui é Opa, é aqui ó Opa Peraí Eu não tô na casa indicada não Barra missão Barra missão Eu não posso usar o comando barra missão nesse momento Não, calma Eu acho que eu tenho que descer Tá galera, ocorreu alguma coisa Eu tenho que fazer alguma coisa eu acho Ou Cheguei aqui a toa então né Não, pode ser isso não galera Deve ter alguma coisa A casa... A igreja da casa não pode ser ali Ah, aí ó É uma casa venda Tipo, casa... Tipo, casa... Tipo, casa VIP comum Vou comprar também pelo... Eu recebi quanto? Recebi 5 Reais Acho que nem uma co... Acho que nem... Acho que dá nem pra comprar uma coxinha Ah, não, 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 não Para, 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 para de cair Para, 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 para... Beleza, salvamos Eu acho que... Eu acho que... Acabei de descobrir Eu acho que eu tenho que ir até cá Ou não Tá, então... A bicicleta por favor Bom galera, agora eu vou ser taxista Galera, mas... Bora ver se... Não, eu só vou dar um rolê agora com táxi Para vocês... Verem como é que é Eu não vou finalizar o vídeo agora não Que eu sou bonzinho também Taxista Barra missão Barra missão Barra corrida Barra missão Barra e... Opa Alguém enchebar Quero pegar uma bicicleta pelo visto Tá de brincadeira, agora eu não posso mais voltar com a minha bicicleta Acho que eu já vou ter que começar chamando um táxi já né Depende, onde é que é o local Bases primárias, táxis Ah não galera Ah não galera Você não pode requisitar esse serviço Só que eu sou taxista também Beleza, agora eu vou ter que ir a pé Mas tá galera, acho que eu finalizei esse vídeo Pera, 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 pera Vou ter vontade de sacar uma outra aí Eita Esse cara tá muito estranho Já chega com uma viatura dele já Opa galera, ali é um táxi né Opa galera, ali é um táxi né Ah, tenho que sair dessa área Não, não é um táxi Nem se fosse um táxi Eu não sei não o que é Opa galera, eu tenho que sair dessa área Olha só Tô louco Eu tenho que ir embora daqui Tenho que ir lá pro meu emprego Mas, então galera, esse vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostarem, cliquem em gostei Se gostaram muito do vídeo Olha só Olha só Que vocês me ajudem galera A crescer o meu canal né galera Pra poder Depois tá fazendo tipo Galera, deixem seu like aqui Que eu já vou saber que vocês estão gostando do vídeo E né Se vocês estiverem gostando do Do vídeo dessa série É claro que eu vou trazer mais né Então deixem seu like né galera Compartilhem o vídeo Eu tô com medo de falar acelerando Mas agora tô vendo que meu áudio tá Bom, já comarquei Cadê os táxi? Nossa, a base dos taxistas também Mas então é isso né galera Se vocês gostarem, cliquem em gostei Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo com seus amigos né galera Pro canal poder crescer E é isso galera Se vocês quiserem ver o próximo vídeo De eu já sendo taxista Deixem o seu like galera Só digo isso Deixem o seu like E vocês vão ver Já eu Trabalhando de taxista galera E é isso Será que nós vamos dar certo Com o taxista? É, porque de começo Já não tá dando muito certo né Esse sistema Não está Está em desenvolvimento Eu estou em serviço? Cara Eu não estou em serviço nenhum Tá, mas eu acho Se vocês gostarem Cliquem em gostei Se vocês gostarem Cliquem em gostei Se vocês gostarem Cliquem em gostei É bastante favorito Tem um vídeo Não, para de falar isso Eu sempre falo isso cara Se vocês gostarem Cliquem em gostei né galera E beleza Deixa o seu like galera Que aí Já vai ser taxista Se não formos taxistas Vamos ser coisa melhor Mas então é isso galera Fui Tchau